Oi rapaziada estamos aqui com mais um jogo mais um blog no canal você está chegando agora no canal seja bem-vindo inscreva-se no canal estamos juntos para você que é antigo no canal sabe o que fazer né deixe o like estamos juntos compartilha com os amigos aí é tudo nosso e nada deles é nós que tá nós que voa é para nada não tá mas hoje eu queria ficar de cantina inferior de boa sabe só você no jogo mas era conteúdo para vocês né então partiu ficar na bravo hoje de novo hein mas vocês quiserem outro dia que eu fico na young na fiel ou na força flor só comentar aí beleza eu costumo ficar onde fica a galera mas a maioria gosta de ficar na bravo né então mas faça um vídeo quando vocês quiserem eu posso beleza estamos juntos e fala rapaziada de volta chegando aqui no maracanajá e aí beleza tem também a taça da réplica da taça de jogadores da américa tá ali também é só chegar e tirar foto é uma filhinha grande mas dá para chegar e tirar foto beleza então é isso estamos juntos é ótimo curte o jogo vem se o clube nem se é isso esse apostar saindo mas é isso estamos juntos é nóis o o Vamos lá. 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 Vamos lá.